Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje trago a resenha dessa coleção babadeira da Impala em parceria com a Netflix. A coleção Stranger Things é composta por 5 esmaltes com efeito cat eye e 6 esmaltes cremosos. Esse vídeo vai ter duas partes, tá bom? Um com os esmaltes do mundo invertido e a parte 2 com os esmaltes do mundo, entre aspas, normal, né? Os esmaltes eles acompanham esse imã para gerar o efeito cat eye e se trata de um esmalte magnético, tá gente? Sem uso de cabine para secar. Eu vou mostrar como aplicar esse esmalte e comentar sobre cada um. Então se você gosta de resenha de esmaltes e da série Stranger Things, já deixa aquele like para ajudar na divulgação do canal e compartilha esse vídeo com mais amigos, fãs de esmaltes e vamos ao vídeo. O primeiro esmalte ele se chama mundo invertido. Se trata de um esmalte roxo daqueles bem marcante. Começa aplicando a primeira camada, é importante caprichar na pincelada e na quantidade de esmalte. Logo em seguida, aproxime o imã do jeitinho que eu tô mostrando no vídeo para gerar o efeito cat eye. Segure o imã por alguns minutos e repita novamente o processo aplicando a segunda camada e logo em seguida o imã. Finalize com a limpeza e pronto, você já obteve o efeito nas unhas. Gente, é importante na hora que aplicar o esmalte, não é para passar o palito, é para ir direto com o imã porque senão esse esmalte vai secar e você não vai conseguir fazer o efeito, tá bom? A cor desse esmalte é muito linda gente e esse efeito é um dos meus favoritos. Aqui no vídeo não vai mostrar todo o efeito que ele tem, mas eu posso garantir que você vai se apaixonar por esse efeito, certo? Conforme você vai movimentando a mão, você vai vendo que ele vai mudando o brilho, ele tem um brilho bem intenso, o que não precisa de extra brilho, tá gente? Aqui no vídeo não passei extra brilho, esse é o brilho real dos esmaltes. Como eu falei da iluminação, aqui no vídeo não vai mostrar todo o efeito que ele tem porque a iluminação atrapalha um pouco e também conforme você vai mudando de iluminação, luz do dia, da noite, luz amarela, luz branca, ele vai mudando aí as nuances que tem e o brilho que tem no esmalte, tá bom? O segundo esmalte se chama Maldição de Vecna e esse é aquele pretinho nada básico. Cortei a primeira parte da aplicação do imã nas primeiras camadas para não ficar repetitivo o vídeo, tá bom? Mas para cobertura total dessa cor eu optei por passar três camadas, sempre repetindo o processo do imã, tá? Passei três camadas que eu achei que era necessário para ficar bem intensa a cor, mas você pode passar com duas camadas, fica a seu critério. Você pode também variar a posição do imã para criar o efeito desejado e se você tem o imã de neomídio, também pode usar para um efeito mais intenso. Esse tipo de imã sensês que eu tô mostrando no vídeo, você encontra nas lojas online de esmaltes artesanais, mas isso é opcional. E eu já fiz vídeos de esmaltes artesanais magnéticos, tá? Se quiser conferir, vou deixar linkado aqui algumas opções. São esmaltes pouco mais caros, né? Comparado a esse da Impala. Mas, para quem gosta de magnético, quer conhecer esse mundo, pode ficar à vontade. Esse pretinho nas unhas, ele ficou bem bruxona, né? Ficou com as unhas bem bruxonas, eu gostei bastante dele. E conforme você movimenta a mão, e dependendo da iluminação, né? Como eu falei, o esmalte vai ganhando brilho diferenciado. Além disso, não há necessidade de extra brilho, só se você quiser e gostar, porque, na minha opinião, não há necessidade. Mas, se você quer, para intensificar a secagem, a proteção, para durar mais tempo, fica ao seu critério. Mas, eu, particularmente, prefiro usar sem o extra brilho. O terceiro esmalte, ele se chama Alerta Vermelho, e como o próprio nome já diz, se trata de um belo vermelho magnético. Eu usei três camadas desse esmalte, e em cada camada fiz o uso do imã, que vem junto com o esmalte. Vocês podem ver que esse vermelho, ele tem a base mais transparente, ele é mais fluido, então precisa de três camadas, certo? Diferente dos dois outros que eu mostrei, com exceção do Maldição de Vecna, que eu optei por aplicar uma terceira camada para ficar um preto bem intenso. Mas, esse vermelho aqui, precisa de três camadas, e ele é bem mais transparente, certo? Os esmaltes dessa coleção, ele custa, em média, R$ 8,79, podendo variar o valor conforme a cidade que você mora. Para mais ou para menos. E na internet, é possível comprar o kit completo a partir de R$ 34,50, também, dependendo da loja que você escolher, né? Claro. Além disso, os esmaltes possuem secagem rápida, fórmula vegana e polergênica, e pincel flat, né? Para melhor aplicação do produto. E, para mim, essa coleção é zero defeitos, tanto os nomes, quanto as cores, e o efeito tem tudo a ver com a série, e o rótulo também dos esmaltes, gente. Até o nome Impala tá invertido, né? Eu não vou comparar esses esmaltes com os esmaltes artesanais, como algumas pessoas já comentaram, porque seria sacanagem da minha parte, né? Mas eu estou muito feliz com esse lançamento da Impala, com esse efeito super especial, e com preço acessível a todos, sendo uma porta de entrada para consumidoras que querem usar um efeito mais diferenciado, mas que não quer pagar muito caro, e que também não quer fazer o uso de esmalte em gel, de cabine também, certo? O quarto esmalte se chama Clube de RPG, e se trata de um nude bem delicadinho. Confesso que esse não seria a minha primeira escolha, se eu chegasse na loja, já vi se ele não ia comprar, porque quando você olha ele no vidro, eu acho a cor, assim, meio blé, né? Mas eu preciso confessar para vocês que me surpreendi bastante quando eu apliquei ele nas unhas. Ele fica lindo, gente, e o efeito fica bem evidente, o que me lembra o brilho de uma pedra semipreciosa. Eu usei três camadas desse esmalte, sempre seguindo o processo de passar o esmalte depois do ímã, certo? E mesmo com três camadas, o tempo de secagem permanece, né? Por conta da fórmula, que é mais fluida. Além disso, se você não quer passar três camadas, você pode optar por passar uma camada de um cremoso, e um de esmalte magnético, o que vai diferenciar é apenas a intensidade do efeito. Mas assim, fica bem a critério. E como eu falei, esse seria um esmalte que eu não compraria se eu visse somente pela embalagem, mas ele é aplicado nas unhas, eu gostei muito, e até me arrependo de não ter pego um esmalte nude magnético de uma marca artesanal na época que eu vi, porque eu achei assim meio, hum, acho que não é muito legal não, nude magnético. Mas assim, fica lindíssimo nas unhas, principalmente se você gosta de esmalte nude, vai amar essa cor, porque não tem como passar desapercebida mesmo sendo um esmalte nude. Sério, fica muito bonito mesmo. O quinto e último esmalte se chama Plano 11. Um belo tom de azul escuro, eu usei três camadas desse esmalte, mas você pode usar duas camadas. Vai do seu gosto. E aí eu repeti o mesmo processo com um imã, passo uma camada generosa, já venho com um imã, não deixe esse esmalte secar, tá? Só depois que você aplica o imã. E muito cuidado também com esse imã que vem na própria embalagem, para você não borrar suas unhas, o que eu borrei várias vezes. Alguns, algum tempo atrás, alguns anos atrás, algumas marcas já lançou esmalte magnético, mas com outro tipo de efeito. Não sei se vocês se lembram que a Hitz, o Durana, a Luxor, até a Impala mesmo lançou esmaltes magnéticos na época, e ele ficava tipo um degradê, por exemplo, se fosse um esmalte azul, ficava preto e azul, vermelho, preto e vermelho. E aí tinha vários tipos de imãs com desenhos diferentes também, para você criar o efeito na unha, tipo estrela. Os da Ludurana eram da Bruna Marquezine e eram bem ruins aqueles esmaltes. Pelo menos eu comprei e, tipo, não secava, de jeito nenhum. Até joguei fora, foi o único exemplar que eu tinha da Ludurana. Mas teve gente que deu super bem. E aí eu comprei também da Hitz, uns dois, e da Luxor também eu tinha esse esmalte magnético. Mas esse aqui é bem diferente, ele imita o efeito cat eye, que é aquele brilho que tem no olho do gato, sabe? Então ele imita esse efeito, não fica aquele efeito degradê. E aí dependendo do imã que você usa, da forma que você usa o imã, ele vai ficar um efeito mais evidente ou não, tá bom? Então ele fica com esse brilho, assim, olha, do jeitinho que vocês estão vendo aí no vídeo. E assim, gente, meus favoritos foram o Mundo Invertido, a Maldição de Vecna, que são duas cores que são escuras, deixa a unha bem bruxona, eu gosto dessa pegada. E o clube de RPG, que me surpreendeu bastante, como eu falei, seria um esmalte que eu não pegaria se eu visse na prateleira. Então, quando passa nas unhas, ele é surpreendente, fica muito bonito. E eu aconselho você, se você quiser testar esse esmalte, colocar ele na sua cestinha também, que você vai gostar muito. Sério. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo dos esmaltes magnéticos, dos efeitos cat eye da Impala com a série, né, Stranger Things, inspirado na série Stranger Things. E aí eu trago a segunda parte pra vocês depois com os esmaltes cremosos, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comenta as suas cores favoritas, comenta também o que você achou desse lançamento da Impala, trazendo esse efeito diferenciado pro mercado nacional, né, pras marcas de grande circulação, como a gente conhece. E é isso. Espero que vocês tenham curtido muito o vídeo e até o próximo. Tchau.